Olá, de volta aqui na TV Diário, a TV da região norte em torno da capital do Brasil com o Gabriel Oliveira, atacante do time do América Zulão. Ô Gabriel, foi um jogo difícil, hein? Apesar dos 2x0, vocês sofreram muito para vencer o adversário. Sofriu muito, faltou perna, faltou jogo. A vitória eu bebi gratificantemente e abraçar essa vitória e ir para o próximo matemata. Eu analisei bem, vocês têm um grande goleiro, né? O Pedro, capitão do time, bom goleiro. Tem um Tainan zagueiro, outro defensor muito bom, o meu de campo muito forte, o ataque também. Mas eu notei que vocês erraram muito, não tão quanto o adversário que errou mais, mas precisa trabalhar a finalização, né, Gabriel? Sim, sim, treinar, treinar, colocar a cabeça no lugar e para o próximo jogo. A gente teve muito erro técnico, falta de perna, mas só seguir para o próximo jogo, botar a cabeça no lugar e para os treinos e conseguir mais vitórias. Conta aí um pouquinho da sua história, onde você nasceu, em quais escolinhas você jogou, de onde você veio. Vim lá da escolinha do Flamengo, lá no Plano, moro na Estância, tenho 16 anos, jogando aqui pelo Azulão. Sonho em jogar em algum time do Brasil? Sonho em jogar fora do Brasil, no Rio de Janeiro. Quais times? Joro na Europa. Quais times? Time de Europa, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Legal, esse é o Gabriel, bom de bola, camisa 13, entrou no segundo tempo, fez um golaço para o América Azulão. A segunda fase, né, é outro campeonato. Pronto para chegar às finais? Pronto, pronto, só seguir, treinar, colocar a cabeça no lugar e ir para o próximo jogo. Cabeça erguida. Tá aí o Gabriel, falando aqui na TV Diário, a TV da região norte e em torno da capital do Brasil. Copa Novos Talentos de 2023.